Fala família, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo muito bem, estamos felizes, chegamos a 600 mil inscritos, sabe o que é isso? Olha o tamanho dessa família. Eu só tenho que agradecer de coração a cada um de vocês que tá aqui com a gente, que tá firme no canal e claro, fica até o final do vídeo, tem uma surpresinha, vocês vão gostar. Pra você que tá desde o começo, ou pra você que acompanha, por mais dificuldade que eu já passei ao longo desses 3 anos aqui no canal, tive problema de saúde, tive problemas quando perdi minha filha, tive diversos problemas aí que teve pessoas que não me entenderam, acabaram saindo no canal, mas vocês não, vocês ficaram firme, estão aí com a gente até hoje, só tenho que agradecer a você. Então vocês podem ver que nós já estamos no estúdio novo, praticamente já está pronto, já estamos com quase tudo no local, então vai vir muito vídeo top. Eu prometi pra vocês e vou cumprir os projetos, já foi retomado o projeto de estação de musculação, vamos retomar agora, pra quem tá acompanhando também lá no canal Comboza Fênix, a Kombi, a Kombi vai voltar pra gente finalizar ela, porque vem uns negócios bem legais ensinando vocês, ferramentas artesanais pra gente fazer pra vocês aqui, máquinas artesanais pra você poder construir na sua casa, pra você montar a sua oficina, vai vir um beabá muito legal daqui pra frente, e pra quem quer aprender a soldar, vai vir tudo quanto é vídeo de solda pra vocês. Agora nós temos aqui a nossa oficina própria, pronta pra poder assim então fazer muito vídeo, muito conteúdo pra você. E quem tem dúvida, quem quer dar ideia de vídeo, família, deixa abaixo nesse vídeo também, naquele que eu pedi ideia pra vocês, qual a dúvida que vocês têm, pode ser uma ideia ou pode ser dúvida, coloca abaixo, eu vou estar olhando ideia por ideia e vamos produzir os vídeos pra vocês, vocês vão gostar desse finalzinho de 2020 e 2021, com fé em Deus, nós vamos arrebentar junto com vocês. Família, conto com vocês pra não deixar o canal, pra não sair do canal, se tiver alguma coisa que tá te desagradando, se você tiver uma ideia pra melhoria, pode deixar abaixo, eu vou ler sim, cada um de vocês que deixar eu vou estar lendo. Agora pra você, que tá aqui no canal Oficina Garage, tá firme, tá aprendendo com os vídeos, já aprendeu muita coisa, já começou a trabalhar, ganhar seu dinheiro, fazer o seu serviço, já montou sua oficina, não importa se é no fundo do quintal, se é uma oficina pequenininha, quer aparecer no canal Oficina Garage? Você entra nesse e-mail, fala comigo, falando o que você aprendeu no canal, nesse e-mail, você vai me mandar foto da sua oficina, foto do seu trabalho ali onde você trabalha, e aí eu vou pedir pra que você possa fazer um vídeo, um vídeo rápido aí de 15, no máximo 30 segundos, falando o seu nome, de onde você é, porque é muito importante, de que lugar do Brasil ou do exterior você é, deixa a mensagem ali, mostra a sua oficina, a filma, pras pessoas verem que você aprendeu aqui no canal, que você tá desenvolvendo pra que assim, não eu me vanglorie, mas nós possamos juntos, sempre somando, nunca subtraindo, vamos somar pra fazer um país melhor. Eu e você, é isso mesmo, eu tô convidando você a me ajudar a fazermos algo melhor, se nós queremos um país melhor, depende de nós, nós mesmos que devemos mudar e fazer o bem, pra que a gente possa fazer um país melhor, e juntos, se nós nos unirmos, uma família grande, oficina garagem, a gente consegue aí, fazer com que mais pessoas possam se motivar, possam criar coragem, possam acreditar, porque se eu acredito em você, você tem que acreditar em você, você tem que ter coragem de falar, não, eu vou montar minha oficina, eu vou aprender a soldar, eu vou aprender a fazer os trabalhos, vou começar a ganhar dinheiro, nós já temos vários exemplos, famílias, eu recebo muita mensagem, eu quero ajudar você a ter coragem, a aprender, a ter mais conhecimento, melhorar a sua capacidade profissional, pra que você faça o que? Ganhe mais, dê uma vida melhor pra sua família, e seja uma pessoa melhor, é claro, isso é o que eu mais quero, meus queridos, eu quero motivar, eu quero que você acredite em você, se eu acredito, você precisa acreditar, Fábio, mas a minha família não acredita, eu tenho uma família que tá do meu lado, e se você não tem uma família que tá do seu lado? Não tem problema, vai sozinho, Fábio, eu tô com medo, estufa o peito, respira fundo e vai com medo mesmo, não tem problema, mas encara, não fique com medo, não fique acomodado, não fica na zona de conforto ou no sofá não, vai lá e arrebenta, então vamos lá, que eu quero ver você, deixando comentário aqui abaixo, aqui nos vídeos nossos, aqui do canal, falando, Fábio, eu tive coragem, eu levantei do sofá, eu aprendi nos vídeos, eu pus em prática, eu comprei uma maquininha de solda, eu comprei minha esmerilhadeira, minha furadeira, comecei, ó, e tô fazendo meu trabalho, e tô ganhando meu dinheiro, é isso que eu quero, e eu quero que você venha aqui, volta aqui no canal e deixa abaixo, meus queridos. Família, agora é claro que era surpresa, nós teremos sorteio, sim, sorteio dos 600 mil inscritos. E aí, Fábio, o que que eu faço, então, ó, surpresa, não coloquei no título, porque isso é pra família, pra quem tá até agora no vídeo. Então eu ganhei dois presentes bem legal e quero doar pra vocês, não vou ficar pra mim. Família, eu ganhei um carregador de bateria da Fleck, a Fleck, carregadores inteligentes, empresa baita de uma empresa, show de bola, parceiro do canal, e também do nosso parceiraço aí da Furpan, que nós ganhamos aí uma furadeira. Então nós vamos fazer dois sorteios pra vocês, não vou falar nada, não tem aqui no título, não vou falar nada. Vocês vão deixar nos comentários abaixo. O que que você precisa pra participar? Pode deixar um elogio, pode deixar um comentário, pode deixar uma crítica, não tem problema. Ah, Fábio, eu não sei nem o que dizer. Fala seu nome, fala o estado que você é aí, a cidade e o estado que você é, que legal. Assim a gente vai vendo de que região você é. Deixa abaixo no comentário aí o seu nome, a cidade e o estado que você é. Basta você fazer isso, que eu vou pegar os comentários desse vídeo aqui de 600 mil, daqui uma semana eu vou vir aqui, vou pegar os comentários, vou fazer um sorteio aí pra vocês, família. Dois presentão legal, um carregador de bateria aí pra você tá utilizando na sua casa, no seu trabalho, carregar aí bateria de moto, carrega qualquer tamanho de bateria. E uma furadeira da Bosch, uma baita furadeira aí pra você tá utilizando aí no seu trabalho, na sua oficina. E aí, gostaram, meus queridos? Então, só tenho que agradecer mais uma vez com vocês, peço que fique junto com a gente e juntos vamos fazer um país melhor. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.